Hoje o Corinthians tem decisão no campeonato paulista diante da Inter de Limeira às 16h na Neoquímica Arena e uma dupla que vai reencontrar a Inter de Limeira está servindo de exemplo para uma outra dupla que está na Inter de Limeira eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo agora eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal ative as notificações e vem tomar um café comigo Fala gente, mas que história doida essa uma dupla que reencontra a Inter de Limeira hoje às 16h pelo campeonato paulista é o famoso mata, não é mata-mata, é um jogo só pelas quartas de final do estadual na Neoquímica Arena essa dupla reencontra a Inter de Limeira e serve de exemplo para uma outra dupla tudo jogador do Corinthians, tudo jogador do Corinthians eu estou falando dos zagueiros João Vitor e Raul Gustavo as grandes revelações do Corinthians nesta temporada os dois viraram titulares do time do técnico Wagner Mancini no tripé de zagueiros, joga João Vitor pela direita, Raul pela esquerda o Jamerson jogando centralizado, você sabe de tudo isso eu não sei se você se recorda, esses dois jogadores atuaram na Inter de Limeira na temporada passada o João Vitor inclusive foi titular em quase todos os jogos fez um bom desempenho, teve um bom desempenho pelo time do interior paulista aliás depois ele foi emprestado para o Atlético Goianiense teve um bom desempenho também, para não falar ótimo e quando volta para o Corinthians, joga improvisado, joga na zaga e vai bem porque o zagueiro é bom mesmo é bom na Inter, é bom no Atlético Goianiense é bom no Corinthians e por isso foi titular na campanha da Inter de Limeira na temporada passada a Inter que escapou do rebaixamento o João Vitor teve boas atuações atuações de destaque inclusive foi parar depois no Atlético Goianiense já o Raul Gustavo ele acabou não atuando por causa de uma lesão foi emprestado também para a Inter de Limeira no ano passado assim como o João Vitor mas por causa de uma lesão ele acabou não atuando mas criou uma identificação também com a Inter porque no falecimento da sua irmã em um acidente de carro ele jogava na Inter de Limeira e recebeu todo o suporte do adversário desta terça-feira na época em que defendia a Inter então é um reencontro dos dois zagueiros do Corinthians com a Inter de Limeira hoje titulares do time corintiano e eles servem de exemplo para mais dois jogadores e servem de exemplo também para o Corinthians porque a Inter de Limeira conta com dois atletas que estão emprestados pelo Corinthians o Matheus Alexandre lateral direito e o Thiaguinho volante esses dois jogadores inclusive por questões contratuais e cláusulas contratuais não vão poder enfrentar o Corinthians nesta terça-feira eu concordo com isso porque o Corinthians paga o salário dos atletas estão emprestados à Inter e numa dessa os jogadores ainda acabam eliminando o Corinthians com gol com o Matheus Alexandre inclusive é um dos destaques da Inter de Limeira na competição o Thiaguinho também tem sido bastante utilizado mas o Matheus Alexandre é titular absoluto quem não lembra dele ele foi contratado pelo Corinthians em 2019 pela Ponte Preta mas permaneceu emprestado à Ponte agora foi repassado à Inter de Limeira e serve de exemplo sim sabe por quê? o Corinthians precisa de um lateral direito para a reserva do Fagner a gente sabe das lesões que teve lesões sérias que teve o Igor Formiga e também o Daniel Marcos e esses jogadores não podendo atuar o Corinthians inclusive teve que colocar o João Vitor improvisado quando o Fagner quando o Fagner não pôde atuar aliás não só o João Vitor mas também o Bruno Mendes então o Matheus Alexandre que fez um belo campeonato paulista pode aí se inspirar no Raul Gustavo nem tanto porque não jogou no ano passado mas muito mais no João Vitor e ingressar a sua carreira no Corinthians a partir dessa temporada a gente não tem informação ainda se o Corinthians vai pedir o Matheus Alexandre de volta para que ele venha atuar no clube de Parque São Jorge e o Tiaguinho vocês conhecem muito mais o Tiaguinho chegou a jogar como titular do Corinthians o problema do Tiaguinho é que ele pegou um Corinthians muito ruim um dos piores Corinthians da década que foi aquele Corinthians do Jair Ventura que quase foi rebaixado e o Tiaguinho não teve muito espaço depois também com o Fábio Carilli não foi muito aproveitado foi emprestado diversas vezes está na Inter de Limeira tem muita gente que gosta do Tiaguinho eu mesmo gosto acho que tem um bom passe um jogador vertical acho um pouco franzino até pela idade que já tem e poderia estar numa questão física um pouco mais aprimorada para um jogador que atua no Corinthians mas tem uma qualidade boa eu só acho que o Corinthians hoje tem muitos volantes subindo da base que são muito bons Mandaka Xavier o Rony tem os atletas que já estão lá e o Mancini vem utilizando aliás nenhum desses que eu citei por exemplo é titular hoje a dupla titular para o Mancini é Gabriel e Ramiro ainda tem um Camacho Cantillo que está fora por lesão então são muitos jogadores muitos volantes por isso que fica um pouco difícil para o Tiaguinho mas usando aí o João Vítor e o Raul Gustavo de exemplo esses dois jogadores podem sonhar sim porque não porque o Tiaguinho não pode voltar e o Matheus Alexandre também lateral direito e os dois emplacarem com a camisa do Corinthians lembrando que o João Vítor e o Raul Gustavo não haviam feito as suas estreias na equipe profissional do Corinthians a situação deles era mais desfavorável ainda do que a do Tiaguinho e o João Vítor acabou jogando pela Inter de Limeira sem ainda ingressar no time principal do Corinthians então dá sim para servir de exemplo esses dois jogadores o João Vítor e o Raul Gustavo para o Tiaguinho e para o Matheus Alexandre o Corinthians joga hoje às 16 horas um pedido da Globo a gente sabe a questão de conversa de negociação entre Globo e Federação Paulista de Futebol o jogo vai ser às 16 horas tem pré-jogo pré-jogo aqui no Café do Setorista às 15 horas escalação já saindo pré-jogo quentinho aqui no Café do Setorista conto com você conto com a sua audiência conto com a sua presença no pré-jogo vai até às 16 horas depois a gente volta assim que terminar o jogo já emplacando um pós-jogo com o Café da Fiel programa que vai ao ar todos os dias aliás de segunda a sexta-feira a partir das 18 horas que só fala de Corinthians o Café da Fiel é sensacional e você vai saber tudo 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 sobre esse jogo entre nós vamos repercutir tudo sobre esse jogo entre Corinthians e Inter de Limeira tá o Corinthians joga em partida única tem o direito de jogar em casa na Neoquímica Arena porque teve a melhor campanha se empatar a decisão vai para os pênaltis e é isso vamos aguardar esperar o Corinthians que vai com o seu time titular com Cássio no gol João Vitor Gemerson e Raul Gustavo os alas Fagner e Lucas Piton no meio campo Gabriel Ramiro Luan e Otero e na frente o Cauê esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar a Inter de Limeira é isso deixe seu comentário aqui sobre esse jogo e fala também sobre esses jogadores você acha que o Matheus Alexandre e o Thiaguinho tem condições de fazerem parte do elenco do Corinthians para a sequência da temporada deixe seu comentário aqui embaixo Matheus Alexandre e o Thiaguinho eles podem tem condições dá para se espelharem no Raul Gustavo e no João Vitor e ingressarem as suas carreiras aí no Corinthians deixe a sua opinião aqui embaixo tá bom deixa também o seu like se inscreva no canal ative as notificações e eu quero lembrar você fazer parte para você fazer parte do clube de membros do Café do Setorista seja membro tá existem quatro planos o plano cafezinho o plano café o plano cafezão e o plano café especial são diversas vantagens mesa redonda comigo grupo de whatsapp para a gente falar aqueles bastidores ali no grupo tem também Samir Carvalho responde onde você pergunta em vídeo e eu respondo para você em vídeo editado muito legal tem muita coisa boa cupom de desconto no reino café crédito no fim das lives enfim muita coisa você apoia o canal mas recebe diversas vantagens em troca beleza aguardo você para o pré-jogo aguardo você no pós-jogo de hoje e vamos seguindo até o próximo vídeo a próxima live o próximo café da fiel um forte abraço valeu